Olá, amantes dos motores a diesel, da série só que não, não, não é a diesel e também não, não é o canal do Tonela que muitos pela thumb podem ter confundido, viram fusca e também pelo meu cabelo podem ter me confundido com o Tonela não, não é o canal do Tonela, mas nós vamos aproveitar para mostrar esse fusquinha muito bonito aqui na verdade eu não vou apresentar porque, pô, canal de fusca tem, bom, vai lá no Tonela que tem fusca de tudo quanto é tipo lá mas eu vou dar uma dica do que eu passei ontem, era domingo, eu inventei de ir lá buscar esse carro aqui para nós, o proprietário quer que tire alguns vazamentos aí do motor e da caixa e, bom, carro parado lá há dois anos aproximadamente, a gente levou um pouco de gasolina, uma bateria e é uma viagem aí dos 25 quilômetros e tudo corria bem, né, um carro parado há dois anos não estava funcionando a rápida do carburador mas, mesmo assim, se você não afundasse o pé com a progressão ali, trazendo o severador numa progressão a sempre pouca progressão você conseguia vir com ele tranquilamente até um pedaço aonde ele desistiu ele não queria mais seguir viagem e isso era no ponto do meio-dia, uma torreira do sol e nós, sem nenhuma ferramenta, mas nenhuma mesmo não tinha nenhuma faquinha, nenhuma chave de fenda, nada, nada pô, mas aí, aí é difícil arrumar um fusca um carro, né, ou seja, sem nada de ferramenta gente, eu vou dar uma pequena explicação do que é que aconteceu a platinado, o platinado está aqui, né, na nossa mão o que acontece? o platinado, muitas pessoas já conhecem ele dá a faísca ali, né filma ali, esse aqui já está com a platina desgastada ali, ó já está com a platina desgastada mas, funciona o que é que geralmente faz o platinado parar de funcionar? essa platina desgasta e solta um resíduo de metal e esse resíduo de metal fica ali, no meio fica aqui no meio da onde era para ele abrir então ele fica ali fechando curto porque a abertura é bem pequena, tá fica ali fechando curto e o carro não tem mais faísca não pega mais de jeito nenhum nem empurrando nem nada isso aqui vai ali dentro, né isso aqui vai vai lá beleza o que é que eu fiz? essa tampinha, né acho que aí todo mundo conhece, né tira a tampinha tira o rotor o platinado é parafusado mas você não vai conseguir tirar eu sem ferramenta nenhuma olhei uma carteira de cigarro no chão da rodovia peguei aquele papelão grosso da capa da carteira de cigarro e simplesmente fui ali com a unha abri um pouquinho do platinado e passei esse papelão no meio ali no meio disso aqui, né ali no meio dessas duas dois contatos só o fato de eu passar o papelão o que acontece? lixou pleinou não mas o papelão tirou aquele 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 cavaquinho de aço ali aquele pequeno fragmento de aço que estava fechando o curto-circuito foi só passar um papelãozinho ali e pronto o carro voltou a funcionar beleza? essa aí é uma super dica para você que ficar na estrada com o carro aplatinado é bem comum disso acontecer, tá é um dos primórdios do defeito do platinado é soltar a fagulinha e o carro não pegar mais beleza? essa super dica que eu queria passar aí serve para todos os veículos aplatinado valeu?